Bom dia, minhas amigas que me acompanham. Estamos aqui de novo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você tá entrando aqui pra fazer a sua pintura. Já preparei a base, passei a cola permanente, já coloquei meu tecido. Desculpa, gente, é que eu tô bem cedinha aqui. Então, eu vou começar pela moça, tá? Pra ela secar, ficar bem bonita. Quando eu vou fazer o laço dela vermelho, então, eu também vou fazer o chapéu vermelho. E eu vou usar esses pincéis aqui da Condor, ó. Cadê? Aqui, ó, tá vendo? Deixa eu ver, eu tô usando, é a linha 421, tá, gente? Eu tô usando 2, o 6 e o 8, tá? Esses 3 tamanhos aqui. Então, vamos começar, né? Eu vou pegar aqui, vamos começar pela pele dela, pra depois a gente fazer o chapéuzinho dela. Então, nós vamos pintar a pele dela com o salmão bebê. Vou colocar um pouquinho de diluente aqui no meu o meu godê. Ó, vou molhar minha tinta aqui no diluente. Esse pano, ele é bem fininho. Ele é um percal de 200 fios. Por que que eu tô usando um pincel mais suave? Porque o tecido é mais leve, né? Então, se o tecido é mais leve, não é legal eu usar um um pincel mais grosso. O tecido é mais delicado, então, é lógico. O pincel também tem que ser mais delicado, né? Uma cerdinha mais mais mole, esse aqui. Porque o pincel de cerda lixada você até pode passar ele. Você pode usar ele sem problema nenhum. O problema do pincel de cerda lixada quando você for pintar no percal você vai ver que ele deixa riscos. Ele não deixa aquela pintura lisinha, né? Ele deixa riscos. Então, eu não acho legal, não. Mas aí, vai de cada um. Se você quiser usar dá pra usar também. Não faz muita pressão, né? No no pincel dá pra usar ele também. Tá dando pra ver? Nós vamos passar bem aqui em cima da linha, ó. Bem em cima da linha mesmo. Eu fiz ele um pouquinho mais escuro. Tinta virada pra cima, tá vendo? Pra vocês poderem enxergar o risco. Por isso que eu fiz ele mais escuro. esse percal que eu tô usando porque eu vou fazer uma capa de almofada. E é uma capa de almofada não é uma almofada comum. É aquelas almofadinhas que as irmãs ajoelham em cima. As irmãs da igreja, né? Ajoelham em cima pra pra orar. Então, é essa capinha que eu tô fazendo. Pronto. Agora a gente vai começar a dar sombra. O corpinho dela é só essa parte mesmo. E agora a gente vai vim com o pêssego. tá bem quente aqui hoje. Agora é seis horas da manhã mas tá quente. Tira bem o excesso. E a gente vem fazendo uma sombra aqui, ó. bem na pontinha tira o excesso bem pouquinho mesmo, tá? e vem esfumaçando pra dentro. Não se preocupe que depois a gente vai iluminar com o branco. Então, ó. Quando chegar aqui você vai só até esse meninho e puxa pra cá. Tá vendo o braço dela aqui embaixo, ó? Tem a linha do braço dela aqui embaixo. Isso tudo a gente tem que fazer com o tecido ainda molhado, tá, gente? Agora a gente vai fazer uma sombra aqui, ó. Na parte de baixo do rosto. Mas a gente não vai até o final do ombro. É só aqui, ó. Embaixo do pescoço dela. E aqui na divisão do braço do lado direito, mas também a gente não vai até em cima. vamos fazer aqui embaixo do chapéu muito cuidado nessa parte, tá? Bem pouquinha tinta. Se você quiser você pode pegar um pincel menor. pode fazer a parte da orelhinha e a gente não vem até o final, tá vendo? Só nessa parte superior aqui do corpinho dela. E agora a gente vai vir com siena natural. Muito cuidado com siena porque ele é um tom mais escuro. Então, muito cuidado. Pega bem na pontinha. Deixa eu ver aqui, cadê? Opa! Eu dei o zoom aqui, não tô achando. Aqui. Aqui, achei. Bem na pontinha aqui, tá? De um lado só e bem no biquinho da tinta. Aí a gente vem, ó. Sem fazer pressão no pincel com a mão levemente. Aí você vem esticando aquela tinta que tá na ponta do pincel. lembrando que eu passei diluente. Você vê, aqui um tiquinho só de tinta, uma gotinha de tinta no pincel ele já espalha bem por conta do tipo do tecido. que a gente tá mais agora demarcando essa linha, né? Vou dar uma esfumaçadinha, bem pouquinho a tinta. Gente, eu tô só encostando o pincel bem de levinha, vocês estão vendo, ó, tô pegando bem pouquinho a tinta. Só tô dando uma encostadinha de nada. Ó, tô demarcando a linha aqui, ó. Pode fazer uma sombrinha aqui. Tô pegando tão pouquinho que eu quase nem encosto o pincel na tinta. Tá vendo? Pinta essa parte aqui embaixo, ó, esfumaça, tinta, aqui pra baixo. Aqui embaixo o chapéu. só retocar essa linha. E agora a gente vai iluminar com o branco. Ok? Dá uma hidratada no pincel. eu tô pegando eu tô pegando agora um pincel maior. E agora eu vou vir com o branco. já deu uma hidratada nele. Agora a gente vai pegar o branco e vamos dar uma iluminada nele aí. tirar minha tinta aqui que ela secou que tá parecendo uma borracha. Pode, se você quiser, ó, você molha o pincel diluente, passa um pouquinho aqui no meio porque ele já tá secando. Ainda mais hoje. É bem cedinho aqui, umas seis horas, mas tá quente. Vamos lá, a gente vai pegar o branco e vai iluminar agora o corpinho dela. Só na pontinha do pincel, ó, bem na pontinha, bem pouquinho a tinta, ainda vou tirar um pouquinho do excesso lá no godê e aí a gente vem com o branco. Por que que a gente tem que vir devagar nessa parte? Se você colocar tinta demais, você pode iluminar demais. Então, é melhor a gente vir um pouco e vir iluminando várias vezes do que você colocar uma carga muito grande de branco e iluminar demais. então, ele vai ficar feio, né, vai ficar aquela sobrecarga de tinta, então, não vai ficar legal. Ó, vocês lembram que aqui eu não fiz a sombra até o final, por quê? Porque eu vou fazer essa luz no alto aqui, ó, do ombro dela e aqui na divisão do braço, tá vendo? Ó, vamos pegar o branco de novo e a gente pode iluminar um pouquinho aqui, ó, bem nessa parte do vestido, tá vendo? Vindo pra cá, esfumaçando pra cá, sem tirar a sombra daqui, e a bochechinha dela, vou pegar um pincelzinho menor, que eu vou pintar uma área menor, então, a gente vai fazer agora aqui também no pescoço dela, essa dá pra pegar certinho, dá, bem aqui, ó, a gente vai dividir o rosto dela do pescoço, quando secar, se precisar, você volta e retoca, sempre quando você vai contornar, você sempre coloca a tinta de um lado só do pincel, vamos fazer aqui a orelhinha dela, ó, a sombrinha, uma luzinha bem aqui, ó, puxa pra baixo, depois que secar, a gente volta e retoca, e a gente pode dar uma luz também nessa parte aqui de trás do ombro dela, ó, só nessa parte de trás muito espera secar, eu gosto de passar o dedinho assim, ó, quando tá quase seco pra deixar ele mais lisinho ainda, depois quando secar a gente volta e retoca a sombra e luz vou manter ainda os meus mesmos pincéis e a gente vai pintar agora o chapéuzinho dela e o lacinho eu vou começar o laço pelo laço com o rosa inglesa o laço aqui, ó, do cabelo do chapéu, tá? não é o laço do vestido é o laço do chapéu como eu vou jogar uma cor mais escura em cima porque o chapéu é mais escuro então é legal a gente pintar o laço primeiro não tô usando diluente ó a gente pinta o laço primeiro pra depois a gente vem pintando o chapéuzinho dela eu gosto gente de pintar sempre de cima pra baixo porque evita se você começa de baixo pra cima mas isso vai de cada um, tá? se você começa de baixo pra cima e você não quer deixar secar um pouco você vai ficar encostando a mão e vai ficar borrando a sua pintura então se você já quer ir pintando e deixando a pintura secando enquanto você vai pintando começa sempre de cima pra baixo é uma dica que eu dou tá? não é uma regra cada um pinta do seu jeito então é uma dica que eu dou pra você evitar borrar o teu trabalho entende? prontinho pra pintar o laço do chapéu agora a gente vem pro chapéu pro chapéu eu usei eu usei pro laço eu usei o rosa inglesa pro chapéu agora eu vou passar o vermelho fogo o vermelho mais intenso cuidado com o cabelinho dela aqui tá? quando você for passar se eu usar se eu usar nesse tercido aqui o percal que eu tô usando um pincel mais macio né ele é ele é até bom pra evitar que a tinta passe pro outro lado e manche o seu tecido do outro lado do que você usar um pincel mais grosseiro e acabar aí manchando do outro lado isso não é inevitável tá gente é uma coisa que acontece mesmo não tem não dá pra gente tem hora que não dá pra evitar ele borra mesmo não tem muito o que fazer não eu já vi trabalhos aí de de grandes artesãos que borrou acontece tem o que fazer né tinta né ela é ela é úmida né então tem muito o que fazer vem passando pode vir passando em cima da linha ó cuidado com o narizinho e a boquinha dela aqui eu vou aproveitar esse mesmo vermelho vou tirar bem o excesso deixa eu pegar um pincel menor e agora eu vou vir contornando esse laço aqui tirar bem o excesso da tinta tira bem o excesso mesmo da tinta a gente vem escurecendo eu tô usando o mesmo vermelho só que eu tô colocando bem pouquinho tinta fazer a sombra aqui ó pra dividir o laço e na parte inferior não sobe lá pra cima tá lembrando que eu tô usando o pincel da linha 421 tirando sempre o excesso do da tinta e essa sombra aqui a gente vai fazer ela só aqui na pontinha bem na voltinha aqui do laço tá vendo só aqui agora eu vou vir com púrpura e nós vamos escurecer sombrear um pouco mais então a gente vem aqui embaixo na parte inferior do cabelo tô usando púrpura agora pra dar uma escurecidinha aqui ó na parte superior do laço e na inferior do laço aqui perto da boquinha dela também muito cuidado que tem o nariz e tem a boca pode pintar toda essa parte aqui embaixo mais escura vamos pegar esse mesmo púrpura a gente também vai usar ele aqui nunca vem até o final agora a gente vai vir com o pincel na horizontal esticando a tinta também não esticando a tinta fazendo a sombra aqui e aqui embaixo agora numa região menor do que a de cima que você já fez e agora eu vou pegar o vinho vou usar o vinho pra gente escurecer mais um pouquinho ainda esticar a tinta mais pra baixo aqui tá ótimo bem na pontinha do pincel ó bem no cantinho aqui ó bem na pontinha do pincel puxa pra baixo mas não até o final aqui também aqui lembrando que você pode fazer nele todinho essa parte aqui você pode fazer ela todinho e aqui pertinho do cabelo só esfumaçando pra cima depois você espera secar dá uma retocada pra ele escurecer mais e agora a gente vai vim com aquele rosa inglesa não com o branco e a gente vai fazer uma luz bem bem aqui ó bem onde está a divisão de chapéu ó com o rosa inglesa movimento no movimento circular você dá uma esfumaçadinha pra cima o mesmo aqui ó nessa parte aqui de baixo não muito aqui tem que ser pouco e na parte superior aqui em cima mais aqui no meio mais concentrado a luz aqui no meio pronto agora vamos contornar então eu vou contornar o chapéu com o vermelho fogo eu quero essas linhas bem marcadas não quero ele sem marcação pra cobrir também o risco do carbono e o laço a gente vai contornar com o púrpura agora a gente vai separar bem esse laço com o púrpura faz a voltinha aqui aqui ó e aí ó com o púrpura fazer contorno em pintura não é legal, não indico muito não mas você pode fazer o contorno da mesma cor, uma cor aproximada da cor que você pintou o mais aproximado possível da cor que você pintou agora que deu uma secadinha com um pincelzinho no filete mesmo eu vou pegar o siena natural e vou bem de levinho eu vou contornar aqui tá vendo? só pra dividir porque ele secou ele meio que apagou a gente vem e pinta de novo vou pintar o laço agora mesma cor, o vermelho fogo não coloquei diluente essas cores vermelho principalmente vermelho vermelho, se você colocar o diluente no vermelho o que vai acontecer? ele vai clarear então não é muito indicado você colocar o diluente não porque ele vai meio que desbotar ele vai perder a cor dele então não é muito legal não preto esses tons que é cores escura né então não aconselho não você pode colocar o diluente nesses tons claros que é um rosa bebê um amarelo sempre quando é o tom mais escuro um azul marinho um preto o vermelho que é uma cor que a gente precisa trabalhar ela e manter a intensidade da cor dela eu não aconselho vou dar umas espirradinhas aqui vou fazer assim mas a gente cobre não aconselho você colocar diluente tá agora a gente vai vir aqui com o púrpura vou diminuir de novo um pouquinho o tamanho porque agora a gente vai trabalhar numa região menor lembrando que eu usei o pincel 8 pincel 2 e o pincel 6 esses são os tamanhos que eu estou usando estou usando só esses três aqui para pintura mais nada aqui a gente vem escurecer bem aqui pode trazer mais para o centro e aqui na parte de baixo parte inferior não a parte superior a parte inferior esse vai ser o lado que nós vamos escurecer mais e agora a gente vem com o vinho para a gente escurecer um pouquinho mais bem aqui ó na divisão do laço e aqui na ponta do laço sempre a parte inferior de baixo para cima esfumaça bem para ele não ficar marcado e vamos lá na parte inferior e agora a gente vai dar a iluminada né nós vamos pegar lá o rosa inglesa vamos iluminar a parte superior agora não precisa colocar muito nesse momento não vamos fazer a luz do laço né tá vendo ó sempre pegando a tinta virada para cima sempre com a tinta virada para cima e aí você vem fazendo primeiro você faz a linha né depois você esfumaça para baixo ó primeiro faz a linha depois você esfumaça e aqui na ponta também superior do laço a gente vai dar uma iluminada de leve sempre bem pouquinho a tinta que eu estou pegando tá gente se vocês ainda não não pintaram estão começando agora coloca bem pouquinho a tinta quase nada porque você com o tempo você vai vendo a quantidade de tinta que você vai colocando com o tempo você vai aprendendo a pressão da mão a força que você vai fazendo na mão com o tempo você vai entendendo isso aí você vai aprendendo a controlar a sua força na mão antes de você fazer o seu a sua pintura o que você pode fazer também treina um pedacinho num um retalhinho de tecido velho você pode treinar para depois você vir com a pintura eu agora eu estou retocando com o vermelho fogo de novo estou retocando com o vermelho fogo e vou já retocar com o vinho não vou passar o púrpura já vou vir direto com com o vinho está vendo só nos meios nas divisões aqui e aqui e aqui nessa divisão do chapéu a gente também vai passar o rosa inglesa bem na divisão aqui ó que é para dividir essa aba de cima do chapéu com a de baixo em cima também tem a divisão de chapéu aqui bem de levinho sem muita pressão se você tem dificuldade você pode mandar imprimir ela é bem grande ela está do tamanho A3 mas você pode pedir para ampliar mais ainda para você ter um pouco mais de facilidade para pintar essa moça vamos fazer agora o cabelinho dela eu vou usar o amarelo ouro e o ocre ouro então ó eu vou usar o amarelo ouro e o ocre ouro então primeiro aqui eu estou passando o amarelo ouro eu passei agora eu vou vir sombriando com o ocre ouro pincelzinho bem pequeno pode passar por cima do amarelo todo não tem problema eu passei o ocre ouro agora e agora com um pouquinho mais escuro que seria o siena natural bem aqui embaixo na parte inferior eu estou misturando as três cor mesmo passei primeiro o amarelo depois o ocre ouro e depois o siena natural e agora sim agora a gente vem dar uma iluminadinha aqui vamos dividir esse cabelo tá vendo pouca tinta bem na pontinha do pincel a gente vem divide esse cabelo bem na pontinha tinta ela tá molhada ela mistura bem e agora com o pincel filete a gente vai contornar a orelhinha ó aquele buraquinho da orelhinha tá vendo aproximar mais aqui ó buraquinho da orelha a orelha não tô usando aquarela silk tô indo com o pincel direto é que eu tô pegando bem pouquinho tinta fazer um narizinho aqui ó pegando tinta bem na pontinha vamos contornar aqui e você pode fazer polinhas assim ó pequenos fiozinhos como se o cabelinho dela fosse cacheado pode descer aqui até o pescocinho ó sem problema nenhum ó tá vendo pequenas 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 e fala uns uns caracolzinhos assim né vamos falar ó tô vendo ó ó ó ó e aí viu pequenos caracolzinhos pro cabelinho dela Aí, eu vou deixar secando agora um pouco, pra gente vir pro vestido, que é pra não borrar aqui, ok? Já volto. Beijo! Legal, né? Voltamos. Então, agora a gente vai pra parte do vestido. Como o vestido, ele é um pouco longo e grande, eu vou colocar a tinta no diluente. Então, eu vou catar o branco. Vou colocar ele lá no diluente. Que é pra que ele demore um pouco mais pra secar. Porque, na verdade, a finalidade do diluente é pra isso. É pra que ele retarde a secagem dele, né? Não solta bem... Bem em cima, hein? Mas dá pra gente ver. Então... Vou limpar o... Pincel aqui. E vamos passar o branco nele todo. Deixar ali que eu vou usar um... Um menor. Aqui, gente, a gente pode pegar até o pituar, viu? Eu acho que ele é até melhor. Porque ele é maior... A gente espalha mais rápido. Depois a gente vem com o... Com o pincel, com a seda mais macia. E a gente vem acertando aqui pra não ficar... A marca. Lembra que eu falei, ó? Não sei se dá pra vocês verem. Ele fica uma coisa mais grosseira, ó. Tá vendo? Tá vendo, ó? Os riscos. Então... Não é legal o pincel. Essa parte aqui você pode fazer com o pituar. Tem uns pituar que ele é de... Cerda sintética. Então, você pode usar ele aqui. Ele não vai ficar assim. Pronto. Eu já passei. Aí, agora... Eu vou vir com aquele pincelzinho lá. Que ele tá mais... Mais macio. E vou vir tirando todos esses... Esses riscos aqui que ficou no tecido. Pra ele não ficar feio. Se você tiver com a mão limpa... Você pode fazer isso aqui também, ó. Tá vendo, ó? Vai com a mão limpinha... Você também pode fazer isso. Só cuidado, tá? Eu vou pegar um pincel menor. Eu vou passar lá no vestido dela. Aqui na parte de cima. Ó. Respira fundo nessa hora. Que a região é menor. Respira fundo nessa hora. Então, vamos com um pincelzinho menor. Só vir com cuidado. Se você ver que ele começa a secar... Se você ver que ele começa a secar... É só você... Vir com o diluente. Tá vendo? Só vir com cuidado aqui, ó. Tá vendo? Ó. Tinta virada pra cima. Ó. Com cuidado, você vem... Contornando o vestido. Pode passar bem em cima do risco... É pra cobrir... Pra cobrir... Pra cobrir todo o contorno do... Do risco do carbono. Acho que eu vou até fechar minha janela ali. Tá batendo um ventinho fresquinho. Um ventinho. Ó. Começou a cachorrada... Tava demorando. E aí que eu vou fechar a janela aqui rapidinho Pra tentar não secar tão rápido Só o cachorro aqui não dá pra calar a boca dele, né? Fazer o quê? Felizmente eu não tenho hora pra isso Vocês estão vendo meu sofrimento, gente? Nossa, esse monte de cachorro é cachorro da rua de baixo Cachorro da rua do lado e cachorro daqui de frente de casa Cachorro começou a latir lá na rua de baixo Aí os outros começam a latir tudo também Pronto Pera aí, gente, eu vou desligar, vou parar um pouco Esperar esses cachorrinhos calar a boca, tá? Pronto Acho que pararam lá um pouquinho Então eu tô continuando aqui, ó, contornando Bem em cima do risco Mais devagarzinho, cobrindo esse risco aqui pra que ele não apareça Tinta concentração nessas horas Tinta virada pra cima, ó Vamos descendo, ó Cobrindo o risco Eu adoro pintar, gente Eu comecei a pintar Vou contar uma historinha aqui pra vocês Tava com muitos problemas Tava com muitos problemas Tava passando uns problemas sérios Dentro da minha casa Questão financeira Saúde, alguns problemas E eu comecei a entrar Em começo de depressão Né? Só que eu Eu chorava, mas eu chorava em casa Né? Escondido Não saía Não queria sair pra lugar nenhum Só ficar dentro de casa E eu guardava aquilo tudo pra mim E aí eu tinha uma Tinha não, né? Ela tá aí ainda, não morreu Vou corrigir aqui Tem uma amiga minha A Joana Ela faz artesanato E ela começou a falar pra mim Ela falou assim Cris Por que você não faz artesanato? Ai, é tão bom, Cris É tão relaxante Eu falei Ai, minha amiga Mas eu não sei desenhar Nenhuma casinha Quanto mais eu vou saber Pintar essas coisas Ela falou assim Ai, Cris Mas você Você é uma pessoa tão inteligente Você aprende tão Tão fácil as coisas Nossa, você aprendeu tanta coisa aí Que eu vi você fazer Que você Aprendeu sozinha Você fez tudo sozinha Ela falou assim Ai, tem um Ela falou Tem Se você não sabe pintar a mão livre Tem estêncil Eu não sabia nem o que era isso também, né? Ela falou Tem estêncil Você pode pintar com estêncil Estêncil é muito bom E ajuda muito Assim, quem não sabe Quem não sabe pintar E ajuda muito Tem flores Tem um monte de coisa Eu falei Ah, mas Ah, mas será que eu vou conseguir fazer esse negócio? Ela falou Vamos fazer o seguinte E foi bem na época da Mega Artesanal Só falar uma coisa pra vocês Eu tô com a mão limpa Eu vou passar o dedinho Aquilo lá que eu falei pra vocês, ó Pra tirar um risquinho Da pintura Que é mais rápido Ou você pode pegar o O pincel e fazer isso, tá? E ela falou assim E ela falou assim Vamos comigo num lugar aí Bem legal Você vai gostar E você vai ver como que é com estêncil E aí ela me levou na Mega Artesanal E eu vi a Mayumi pintando E eu vi a Mayumi pintando Com os estêncils, né? E eu achei aquilo tão legal Eu falei Nossa Ela pinta com uma facilidade, né? Ela falou assim Ela falou assim Tá vendo, ó Tem uns estêncil Aí você Aprende a pintar com estêncil Você vai ver como que é legal E aí depois disso, gente Que eu vi a Mayumi pintando lá Com tanta facilidade Ela tava fazendo aquilo Comprei alguns estêncils E comecei a pintar E aí depois eu comecei a riscar Pintando com Com risco, né? Igual aqui eu tô fazendo agora Comecei a pintar com risco Tô passando o diluente novamente Pra dar uma Umedecida aqui nessa região Que ele tá começando a secar Como eu falei pra vocês Tá bem quente hoje o dia Tá começando a secar Então eu tô passando o diluente aqui Antes que ele seque E aí eu comecei Foi tão bom, gente Tão bom Eu vou vir com cinza claro aqui agora Fazendo a sombra E nossa Foi tão bom pra mim aquilo Sabe? Eu comecei a Pegar gosto Pela pintura Pela pintura Comecei a achar interessante Comecei a participar De aulas da Da Mayumi, né? Toda vez que ela vinha pra São Paulo Que tinha algum Workshop Aqui em São Paulo Aí eu comecei a participar E aí Graças a Deus Estou melhor Me ajudou muito Foi uma época que Veio mesmo pra Me ajudar Foi muito bom Fazer artesanato Eu gosto Ó, gente Essa parte aqui De cima Eu tô Sobreando ela Um pouco mais Tá? Não dá pra ver Mas Esse cinza claro Ele fica bem Clarinho mesmo Porque a gente tem que Começar aqui, ó Da sombra mais clara Pro mais escuro E tem aquele lado Que a gente vai Iluminar Ó Sempre em movimentos Circulares Agora, né? Pra esticar Essa tinta Ó Tá vendo? Pra não deixar A tinta aqui Parada Vamos aproveitar Que lá em cima Tá Tá molhado, né? Tá úmido E a gente já vai Passar Um cinza Num tom mais escuro Que é o cinza Cinza mesmo Cinza Aí você vai Lá no cantinho Lá em cima E vamos Escurecer um pouquinho Mais Essas regiões Aqui, ó Embaixo do laço Ó Movimento Circular Puxa a tinta Pra baixo, ó E vem aqui Embaixo do laço E aqui A gente não vai Fazer muito Não É só mais Aqui Na parte De cima Agora sim Enquanto vai Secando Essa parte Aqui de cima A gente Vem agora Pra debaixo Então a gente Começa de novo Com o cinza Claro Vou Vim um pouquinho Mais pra cá A gente Começa de novo Com o cinza Claro E dá pra ver As divisões Do vestido Nessa hora A gente tem Que entender Que o vestido Ele tem O lado Direito E o lado Esquerdo Então um lado A sombra Vai ficar Pro lado Direito E um lado A sombra Vai ficar Pro lado Esquerdo Certo Então o lado Esquerdo A gente Vai vir aqui Com a sombra Pro lado Esquerdo Deu uma secadinha Vou passar Um diluente Não vem até o final Eu vou passar O diluente Porque ele já Deu uma Secadinha Vou pegar Esse pincel Aqui limpo Pegando pincel Limpo Tá Sem tinta Sem nada Passar Esse diluente Aqui Então não Entre em pânico Tá Começar a secar É só Vir com o diluente Então vamos lá Ó Aqui Ele tem a divisão Da abertura Do vestido Então essa parte Aqui você vai pintar Ela toda mais escura E vem subindo Com a sombra Ó Tô tomando cuidado Não tô encostando a mão No tecido Só o antebraço Pra não borrar Ó Você vem esfumaçando E vem puxando a tinta Pouca tinta no pincel Tá Ó Sempre esfumaça Pra não ficar Aquela divisão marcada Então ó Sempre esfumaça Não tenha medo Depois a gente vai Passar o branco Novamente E a gente acerta Tudo isso Ó O vestido Já tem Né A divisão dele E é só Esfumaçar Esfumaça Com o próprio pincel Opa Deixei a mão tão leve Que caiu até o pincel da mão Tá vendo Ó Então eu passei O branco E agora Eu estou usando O cinza Claro Seguindo as linhas Que você tem aqui De base Vendo ó Aqui tem outra divisão Aqui embaixo É tipo Como se fosse um Triângulozinho Né E aí Você vem subindo Quase Encontrando lá Com o de cima Sempre esfumaça Agora nós estamos Bem no meio Então nós vamos começar A fazer a sombra Pro lado direito Ao contrário Agora Eu estou Visualizando o risco Porque tem um Tem um risco Né Aqui eu estou Visualizando o risco Ó Sempre esfumaçando Aqui de novo Tem aquele Aquele Triângulo Né E dessa vez A gente vai puxar A sombra Começar a puxar A sombra Pro lado direito Só esticar E esfumaça Tem que esfumaçar Para não deixar A tinta parada Porque senão Fica feio Fazer mais uma Né Aqui Não tem Mas a gente Faz Vai dar mais um Charmezinho Aqui Para o vestido Só vira Esfumaçando Tinta bem Na pontinha Do pincel E vem Esfumaçando Já pode fazer Mais um Aqui No meio Ó Ó Vamos lá. Já está secando, vou passar um pouquinho de lente, senão a tinta fica parada, ela não espalha. Pronto. Então, gente, aí como eu ia falando pra vocês, foi assim uma terapia pra mim, sabe? Eu aprendi tão rápido, tão fácil, eu vi que eu falei assim, é isso aqui que eu nasci pra fazer, porque eu faço várias coisas, né? Eu toco, eu canto, toco guitarra aí, toco violão, então eu pego mais o instrumento, quando eu quero louvar meus hinos, falar com Deus, então eu louvo. E quando eu quero pintar, é onde eu distraio minha mente, que eu passo meu dia aí, que quando eu vejo, o dia já foi, e eu nem vi. Veja a hora, eu falo, nossa, eu já fiquei 18 horas trabalhando direto, sem me dar conta do horário. Meu marido chegou do trabalho e eu tava aqui ainda, e eu comecei muito cedo, comecei 6 horas da manhã, que é normalmente o horário que eu começo, trabalhar já entre 5 e meia e 6 horas. Quando eu vi, já era aquele horário, eu falei, nossa. E é muito bom, é uma terapia muito gratificante, ajuda muito. E assim que eu melhorei, né? Foi através da pintura. Agora eu vou passar o cinza escuro, tá? Passar aqui o cinza escuro. Vou dar uma outra escurecida a mais aqui. Só que agora eu vou vir, ó, esticando. Eu vou escurecer, mas eu vou esticar. Com o pincel na vertical mesmo, ó. Muito cuidado, porque já secou bem. E a gente estica. E eu tô vendo melhor hoje, graças a Deus. O sal diluente aqui, que tá seco. Então, tá bem, graças a Deus, hoje. Consegui, eu vou falar pra vocês que eu consegui me levantar por causa da pintura. Porque eu tava indo pra um caminho assim que... Não vou dizer sem volta, que pra Deus não é nada impossível. Mas eu tava ficando muito mal. Muito mal. Um estresse que... Nossa. Tinha hora que até eu mesmo ficava indignada comigo mesmo. Porque às vezes coisas tão pequenas... Me irritavam de um tamanho, de uma forma. Que eu falava, poxa vida, meu. Não precisa de tudo isso, né? Mas graças a Deus, hoje tá... Tá bem melhor aí as coisas. Aí aqui, gente, ó. Ele secou bem. Eu passei o diluente, mas ainda não foi suficiente. Então, pra gente espalhar essa tinta aqui, ó. Só a gente vim com o diluente de novo, ó. Tá vendo? Que a gente consegue... Esfumaçar essa tinta e tirar esse excesso de tinta que tá aqui. E a gente consegue dar uma... Tá vendo? Uma suavizada. Nessa pintura. Então, não se preocupem. É só vim com o diluente. Pega bem, pouca a tinta. E você vem agora com o cinza mais escuro. Não é tanto fazendo sombra, né? É mais riscando, delineando. Esse risco que já tem aqui. Tá vendo, ó? Não é tanto... Sombriando mais. É mais delineando. Depois, nessa parte aqui, se você quiser pegar um pincel mais firme, porque você já passou uma camada legal de tinta, né? Você pode. Ó, vou passar o diluente aqui já. Porque eu vou fazer esses riscos aqui. Então, eu não quero a tinta parando. Tá vendo? É mais um risco. Depois, você vem esfumaçando. Então, na hora que você for passar o branco de novo, se você quiser... Você pode pegar o pincel, aquele aparado, lixado. Pra você conseguir marcar ele melhor. Pego bem pouquinho a tinta, ó. Como se eu estivesse usando um pincel filete. Eu pego. É, é trabalhoso, gente. Mas, artesanato não é fácil, não, viu? Pode pegar um pincel lixado agora, ó. E vem arrumando, ó. Esse aqui. Então, nessa outra sombra que eu tô fazendo aqui, eu tô mais... Riscando... Do que fazendo a sombra, porque eu já fiz a sombra com o cinza claro. Então, eu tô mais, agora, definindo aqui esses... Esses riscos aqui. Tanto que não precisa nem fazer nele todo. Sempre esfumaça, tá? Não deixar a tinta parada, não. Você faz o risco mais esfumaça. Não deixa ela parada. Então, é muito bom. Eu dou valor pra cada artesão. Sabe o respeito, o trabalho de cada um. Mesmo aquela iniciante que ainda não tem muita noção. Eu também aprendo. Eu também aprendo. Vocês acham que eu não aprendo? Eu sempre tô aí procurando, fazendo curso. Eu sempre tô aí pesquisando também. Vocês acham que eu sei tudo? Ninguém sabe tudo, né? A gente tá aí pra... Aprender, crescer, desenvolver. Né? Aprender... Técnicas novas. Principalmente pessoas assim como eu, que tem a intenção de... De ensinar o próximo, né? Tentar ajudando. A gente tem a obrigação... De tá aí conhecendo técnicas novas. Tá sempre aprendendo pra poder tá... Passando pra vocês. Né? Então, eu tô sempre pesquisando também. Sempre... Procurando... Técnica nova. Pincéis novos. Cada um... Se adapta com um tico de pincel. Cada um é cada um. E agora, gente... Eu vou passar o preto... Agora, você tem que vir com muito cuidado, tá? Porque o preto é perigoso. Então, tem que vir com muito cuidado. Eu vou pegar um pincelzinho menor, porque esse preto eu vou passar... Mas eu vou passar ele só lá em cima, no cantinho... Tirar até o excesso... Só aqui, ó. Bem aqui em cima, só. Não vou descer muito. Não vou descer muito. Tá vendo? Vou pegar o diluente, ó. Viu? Viu como ele... Estica a tinta. Ó, e você vem esticando. Não se preocupa, porque a gente vai... Usar o branco aqui... Então, a gente ilumina toda essa parte aqui. Ok? Então, puxar aqui com a mão. E agora sim, eu vou pegar um pincel maior... E agora, a gente vai vir iluminando novamente... Com o branco. Então, você vai pegar o branco, ó. Você vai fazer riscos... Primeiro aqui, ó. Nessa parte superior. Você vai vir com o pincel... Na vertical. Tá vendo, ó? E você vai vir riscando. Você pega lá em cima, ó. Vem riscando. Ó. Vertical, gente. Pra quem confunde aí... Vertical é o pincel em pé. Igual eu tô com ele na mão aqui. E horizontal seria deitado. Então, se eu falar pra vocês virar... Na vertical, o pincel... Ele está com a cerda dele... Vamos lá. Aqui. Ele está com a cerda dele assim. Se eu falasse horizontal, vocês iam virar o pincel assim. Pra pintar nessa posição. E agora a gente vai fazer a luz. Ó. Nós pintamos... Sombreamos. Agora a gente vai voltar, ó. Fazendo a luz. O que que a gente volta fazendo a luz? Que agora a gente vem com uma linha reta... Mais certinha... Determinando essas bases aqui. Esse pincel, ele é bem legal pra gente fazer isso. Tá vendo, ó? A gente vem determinando, ó. Tinta virada pra cima... Você vem... Determinando... Essa luz e marcando. Tá dando pra ver aí, tá, né? Tá vendo, ó? Você vem definindo mais, né? Onde que é a luz, onde que é a sombra. Ó. Que a gente pode começar daqui de cima. Tá vendo, ó? E vem... Descendo. Eu sempre venho com a tinta virada pra cima. Agora a gente tá começando pro lado direito, lembra? Então, a tinta minha, ela tá virada pra cima e pro lado direito. Porque agora a luz é do outro lado. Ó. Então, agora essa luz, ela vai ficar pro lado direito. Então, a tinta também vai estar virada... Para o lado direito. Depois eu vou fazer umas rosinhas... Nesse vestido. Mas, pra isso... Eu vou precisar deixar secar bem... Bem sequinho. Pronto. Não vamos subir até em cima, não. Ó. Vem descendo. Acho que tá legal, né? Tá dando pra vocês verem direitinho. Tomara que eu esteja... Conseguindo aí, né? Explicar pra vocês. Essa aqui foi uma amiga que pediu, né? Ela queria muito... Aprender a pintar um vestido. E ela me pediu um outro desenho, mas... Eu achei essa moça aqui mais interessante e legal pra pintar. E como ela queria... Que ela precisava mesmo, era mais um vestido. Então, eu mandei uma foto pra ela e falei assim... Ó, amiga, eu vou pintar aí essa moça aqui. Que não é muito diferente do que ela me pediu, não. Era mais simplesinha, mas... Não era muito diferente do que ela me pediu. Então, turminha, eu vou dar uma parada de novo. Que eu vou agora esperar secar. Porque pra eu poder fazer o resto... Ela precisa tá seca. Senão, ele vai borrar. E aí, eu volto que a gente vai fazer a escada. Vai fazer o... Candelabro, né? Acho que é candelabro que chama o nome. E vamos... Terminar esse... Essa pintura aqui, ok? Acho que dá pra eu fazer aqui... Pelo menos... Esse... Esse corrimão aqui, né? Acho que dá pra... Pra fazer ele que é do lado direito... Acho que pelo menos o corrimão dá pra fazer. Vamos fazer aqui pelo menos o corrimão. Tá certo. Eu vou pintar esse corrimão aqui... Da cor uva. E eu não vou colocar diluente... Também. Tá? Tirar essa tomada aqui... Eu vou pintar ele... Da cor uva. E não vou colocar diluente. Depois que você tirar o excesso de... De tinta... Do pincel... Aí você pode esfumaçar aqui, ó. Não tem problema. Tá vendo? Então, eu tô pintando esse corrimão da cor uva. Tornar ele bem, né? Tornar ele bem, né? Aqui... Voltando o chapéu... Aqui de baixo... Qualquer coisa você troca... Um pincelzinho menor... Attacka... Tornar ele bem... Você tem uma situação tchau, Luckily... Um pincelzinho... E horrível... Tornar ele bem. Tranquilo... Doce Cristo... Yamai ooft... Muitor... Vou contar uma historinha aqui do meu filho Pra vocês Quando meu filho era pequenininho Tinha aí uns Ele tinha, deixa eu ver, cinco aninhos Eu morava na casa de baixo Não nessa casa que eu tô aqui agora Que é em cima Aí o que aconteceu Ele nunca fez isso Ele inventou nesse dia De brincar de esconde-esconde E agora com essas violências, né gente Que o mundo tá Perigoso A gente não tem mais pais com os filhos, né Nossos filhos Sai no portão A gente já fica desesperado E aí o que aconteceu Ele pegou Deu pra brincar de esconde-esconde Inventou lá que queria brincar de esconde-esconde Então eu tô na cozinha Fazendo a comida Minha mãe tava Tava no quarto Deitada Assistindo televisão Aí daqui a pouco Eu começo a chamar ele E Jonathan 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 Nada de Jonathan E chama E chama E eu falei pra minha mãe Mãe Você viu o Jonathan Minha mãe não Falei O portão tá trancado Tá Tá trancado Cadê esse menino Pelo amor de Deus E procurei Procurei a casa inteira Que a casa da minha mãe é grande Procurei a casa inteira E nada de achar De esse menino E chama Esse menino Não responde Aí já começou A me dar uma agonia Uma angústia Porque no mesmo mês Aqui na rua de casa Roubaram uma criança Um menino Com a mesma idade O rapaz Entrou dentro da casa E pegou a criança E não acharam mais não Viu Não acharam mais Essa criança não Até hoje E aí E chama daqui E chama dali Esse moleque não responde Aí já fui na minha prima Já cheguei na minha prima Chorando E eu Ai Maria Pelo amor de Deus Maria Você não viu o Jonathan O Jonathan tá aí na sua casa Ela não 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 tá E eu Ai mãe Só tenho certeza Que você não deixou Esse portão aberto E uma choradeira Uma angústia Menina Que eu já tava Chorando Desessolução Sai chamando E perguntar pra todos os vizinhos Vocês viram o Jonathan Meu filho Que eu moro aqui já Praticamente desde que eu nasci Eu tô aqui nessa casa aqui Com a mesma idade do meu filho Com Desde os 4 anos de idade E pergunto com os vizinhos E eu procurei a casa inteira de novo E nada de assar esse moleque Ai minha prima veio em casa Ai minha avó já desceu Pra me confortar também Porque Todo mundo ficou preocupado, né? E o moleque Nada De aparecer E vendo aquele movimento Tudo E nada De sair do lugar Gente Agora eu vou fazer Uma sombra Com preto Tá, gente? E nada Desse moleque Me aparecer E eu já tava Que eu já Nem Nem respirava mais E passando mal E minha pressão caiu Ai daqui a pouco Gente Quando eu tô entrando No quarto No quarto Tinha um baúzinho Dentro do guarda-roupa Quando eu tô entrando No quarto Me vem alguém E me grita Achou! Gente Eu vou falar pra vocês Gente Eu não sabia Se eu chorava Se eu batia nele Se eu abraçava Eu não sabia O que eu fazia, gente Porque Gente Foi uma angústia Tão grande Eu Mas moleque Você não tá vendo A mãe te chamar, menina A mãe já tava quase Tendo um troço No coração Ele Mas mãe Eu não podia responder Eu tava me escondendo Como é que Se eu falo pra senhora Onde eu tô A senhora me acha Mas filho Você quase matou A mãe no coração Nossa, gente Mas esse moleque É terrível Eu sei que foi A pior experiência Que eu passei Na minha vida Eu sei que quando Eu chego no quarto Esse moleque Nossa, gente Como se nada Tivesse acontecido Mas eu tava Te chamando Filho Por que você não respondeu Ele Mas mãe Eu não podia responder Se eu respondesse Você ia me achar Aí você ia acabar Com a brincadeira, né Aí não dá Minha mãe Minha prima Começou a rir Que não aguentava Mais de tanto rir De ver a peripécia Daquele menino E eu Ai, filho Não faz mais isso não Nunca mais Que se quase Matou a mãe No coração Nossa Mas foi um desespero Aquele dia Senhor amado Só a sensação Que foi, viu De achar Que o homem Tinha voltado E roubado Meu filho também Meu Deus do céu Gente Eu tô passando Aqui agora O preto Eu tô fazendo Uma sombra Bem na pontinha Aqui só Tá vendo Só na pontinha Aqui tem a divisão Da madeira Então a gente Vai passar Aqui também Tá vendo Aqui, ó Que a madeira Divide aqui Então Vai passar Aqui também E nessa Outra parte De cá Também Sei que Experiências A parte Eu quase tive Um troço Do coração Mas criança É danada Meu, né Meu Deus do céu Foi um susto Que eu passei Na minha vida Que eu não quero Passar nunca mais De novo Vamos ver um pouquinho Mais pra cá Sei que eu nunca Mais eu quero Passar por isso Falei Senhor amado Só essa criança Pra fazer isso Vocês não conseguem Ver aí Porque a cor Tá escura Mas eu vim Passando uva Aqui em tudo E depois Eu vim Sombriando Com o preto Pra dividir Aqui as Dobras Das madeiras Né E agora Eu vou pegar Um tonzinho Mais claro Eu vou pegar Aqui o flor De malva Pra gente Iluminar Também E dividir Mais Essas Essas Cores Aqui Mais Essa Divisão Né Então Só mais Na pontinha Põe a tinta Lá Na pontinha E vem Puxando Pra dentro Se você colocar O branco 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 Ele não Fica bom Vai ficar Meio esquisito E aqui Na pontinha Também Puxa Tinta Pra dentro Eu fiz Esse corrimão Aqui Com a cor Uva Preto E a cor Flor De malva E agora A gente Vai iluminar Aqui Bem No meinho Depois Que secar A gente Volta Retocando E vamos Fazer A mesma Coisa No meio Do corrimão Deposita Tinta E esfumaça Ela E a outra Vem aqui No meio Tira o excesso Se tiver excesso No pincel Vem aqui No cantinho Do laço Contorna O laço Tá vendo E a gente Vai esperar Secar Pra depois A gente Vim retocando Essa luz Aqui Tá vendo A gente tem Que fazer Uma luz Com a mesma Cor Flor de malva A gente Vai deixar Secar Bem Pra poder Melhorar Essa luz Aqui Ó Agora Eu tô com o pincel Na horizontal Que eu falei Pra vocês Tá vendo Agora Eu estou com ele Na horizontal E agora Aqui Eu voltei Pra vertical De novo Vou pintar Essa parte Aqui Também Do pedestal Ó Já que a gente Tá aqui Vamos Vem Pra cá Deixa eu acertar Aqui Peraí O pedestal Eu vou pintar Eu vou usar o marrom Não vou usar diluente Tá Vou usar o marrom Vou usar o marrom Pra pintar Não é o pedestal É Eu falei Errado É esse negócio Aqui Que eu lancei Um nó Final Corrimão Da escada Né Vamos falar Assim Às vezes Quando dá Uma borradinha Eu vou lá E tiro Com a unha Mesmo Tchau Tchau Fazer a parte de cima primeiro, né, pra tinta não secar, depois a gente faz a parte de baixo. Vamos sem pressa e por partes. Pronto. A sombra desse final aqui, eu vou fazer no mesmo processo que eu fiz o do corrimal. Ó, eu vou passar o preto agora, pegar um pincelzinho menor. E eu vou vir com o preto escurecendo, sombriando. Aí, vamos ver, acho que assim dá pra vocês verem. Ó, eu vou vir com o preto. Eu vou vir aqui, ó, na parte de baixo. Tá vendo? Bem na parte abaixo da divisão. E aqui... Aqui na parte da frente. Na parte da frente e aqui, ó. Tiro o excesso da tinta e vamos esfumaçando. Tá vendo, ó? Na parte superior e na lateral. Agora, nós vamos fazer toda essa lateral aqui do lado direito e em cima também. Então, ó, aqui nessa parte superior. Ó, nessa parte superior. E vamos descendo. Só vira esfumaçando, ó. Dá pra ver? Vamos aproximar mais. Aí, assim dá pra ver melhor, né? Aí. Tá vendo, ó? Fiz a sombra aqui em cima. E aqui... E aqui... Na parte lateral. Aqui embaixo também. Em volta do vestido dela, ó. Também a gente pode escurecer toda essa parte aqui. Tô usando o preto. Vou retocar aqui em cima. Vou retocar aqui em cima. Puxo pra cá, não cubro toda essa parte marrom. Vamos reforçar essa linha aqui, que ela tá clarinha. Aí. E... E aqui também. Essa parte aqui do vestido dela aqui embaixo também. Pode esfumaçar também. Muito cuidado pra trabalhar esses tons, tá? Esses tons mais... Mais escuro. Então... Espera secar. Depois você volta. Pra gente ter mais segurança. Agora eu vou fazer aqui a parte de baixo. Que é o mesmo processo, né? Quando dá uma secadinha lá, a gente faz aqui embaixo. Vamos pegar aqui o marrom. Vamos lá. 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 E como é o final da peça, a gente dá uma esfumaçada aqui. Vem um pouquinho mais até aqui. E esfumaça essa outra parte aqui embaixo. Aqui você pode usar o diluente ou você pode usar um color clareador. Os dois vão fazer o mesmo efeito. Aí você vem esfumaçando, limpando o pincel. Viu? Você vem limpando o pincel. Coloca o diluente bem na pontinha ou o incolor clareador. E vem esfumaçando que ele vai ficar assim. Vamos lá passar o preto agora. Até puxar lá mais pra cá um pouquinho. Aí. Pra eu ter posição aqui. Então, aqui. Nós vamos agora passar aqui de baixo. Vocês vão ver a risca aí, tá? Ele tem um risco aqui dividindo. Vocês vão conseguir visualizar esse risco aí. Tira o excesso do pincel e vem esfumaçando. Desculpa. Só vir esfumaçando. A tinta tá molhada, ele vai espalhar direitinho. Coloca bem pouquinho a tinta. Sem muita carga. E a outra sombra do outro lado. Ela vai ser aqui. Bem pouquinho a tinta, tá? Aqui, ó. Logo abaixo do vestido dela. Vem contornando. E não precisa pencher tudo. Só esfumaçando. E bem na pontinha. Aqui em cima, ó. Aqui, ó. Do lado de cima. Vocês também podem... Bem pouco, não muito. Só que eu fiquei com... Não, tá. Ó. Deixa eu me aproximar mais aqui. Aqui, ó. Aqui em cima, bem na pontinha, ó. Tá? E agora, eu vou pegar um tom... Que é o tom chocolate. E agora, nós vamos começar a iluminar isso aqui. Faltou, gente, aqui também, ó. Ó. Aqui também, a gente tem que dar uma... Dividida aqui. Aí. Agora, a gente vai começar a iluminar... Com o tom chocolate. Esse chocolate, ele... No marrom... No marrom... Ele não dá um contraste... Tão forte. Mas, é um tom excelente... Pra você iluminar isso aqui. Então, você vem iluminando mais na ponta. Sempre deixando a parte superior livre. Ó. Pegar um pincelzinho menor. Pra essa área menor. Tira o excesso da tinta. E vem... Esfumaçando aqui, ó. Não deixa a tinta parada, tá? Pegar um pincelzinho menor. Pra fazer essas... Esses lados menores. Ó. Tá vendo aqui, ó. Esses lados menores. A gente pega aí um... Pincelzinho menor. Tão vendo? Trocar o pincel agora. Pegar um pincel maior. Pra gente clarear aqui. Iluminar aqui. Lembrando que eu tô usando aqui o chocolate. Ó. Ó. Ó, parte superior e vem esfumaçando pra dentro, não vai até o final. Vou arrumar aqui com a mão, que eu fui um pouquinho a mais. Sol preto novamente pra acertar aqui. Ó, vou passar o preto aqui novamente, ó. Vou acertar que eu avancei um pouquinho mais a tinta. É, não é fácil não. Ó, vamos fazer agora que eu dei uma clareada, eu vou fazer uma sombra aqui em cima. Ó. Eu não fiz antes porque eu precisava fazer isso aqui primeiro. Não vai até o final. Ó. Aí você dá uma escurecida aqui. Não muito. Fecha a tinta, não deixa a tinta preta aberta, porque se ela derrubar, é um estraguinho bom que faz. Agora, vamos clarear aqui. Ó. Você pode clarear a parte superior e inferior e deixar o meio. Tá vendo, ó. Se deixa o meio mais escuro. E o meio, isso é pra deixar essa sombra aqui. Esfumaça e não vai até o final. Não precisa encostar aqui. Você vai esfumaçando e limpando o pincel. Aqui é a mesma coisa. Você deposita a tinta. E vai esfumaçando. Fica legal, né? Ele tá começando a ficar uma cor meio... Meio rústico. E agora, eu vou vir com o castanho claro. Que a gente vai iluminar mais um pouquinho. A parte superior... Lateral. Estica a tinta. Pegar uma região menor. Vamos pegar um pincel menor. Depois que ele secar... A gente volta retocando. Se precisar. Se você achar que não precisa, que tá bom assim... Deixa assim mesmo. É, vamos fazer o processo todinho, né? Agora, bem na pontinha só. Tô trabalhando. Não tô indo tanto pra dentro. E você puxa a tinta. Tá vendo? Só mais na ponta agora. Você não vai entrar tanto com a tinta pra dentro. 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 O legal é que as tintas se mesclarem Aqui agora, né? E a gente manter os três tons de marrom Que tem aqui Pra ele ficar bem legal Pronto, agora eu vou deixar secando um pouco Que é pra não borrar Ok? Nós já voltamos Oi, pessoal, voltei aqui Não se preocupem Que o projeto, ele tá adiantado Pois eu deixei algumas partes aqui Pra gente fazer junto ainda Então Eu vou dar continuidade aqui Na escada que eu fiz A escada, gente Eu usei a cor ocre ouro O siena natural O branco O preto E a cor aquamarina Tá? Então eu vou dar continuidade aqui Então aqui eu passei O aquamarina Passei o preto Por que que eu deixei secar? E eu adiantei Porque o preto é uma cor que Ele borra muito, né? Então eu quis deixar secar Pra não Não estragar, né? O nosso projeto E a cor marrom também Eu também usei na escada Tá? Nós vamos pintar toda a escada Vou dar continuidade aqui Não vou passar Diluente Se você quiser Você pode passar Mas eu Eu não passei Não passei Porque o tecido Ele é bem Ele é bem fininho Então Tinta escorre aqui Melhor, né? A gente pode Pintar toda essa parte aqui Tá vendo? Vem pintando Vem esfumaçando Trazendo a Tinta pra frente Principalmente esses tons escuros Se você passar 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 esse aquamarine Aqui no iã Pode borrar Igual fiz a arte Aqui agora Eu já ensinei a vocês O que a gente faz Quando acontece isso Tinta tá seca Só vir aqui, ó Com o pincel úmido Depois você passa Um paninho seco Que ele sai Tá? Você espera secar E retoca Quando era o caso De uma cor escura, né? Então, ó Aqui é a divisão Dos degrais Da escada, né? Tem que Prestar atenção nisso Vamos descer Até um pouquinho Mais pra baixo Aqui, ó Não precisa descer Muito, não Uma borradinha Aqui de novo A gente vem com o pincel úmido E limpar Que sai Prontinho Vamos continuar E aqui embaixo A gente vem Esticando a tinta Esfumaçando A gente vem esfumaçando A gente vem esfumaçando Porque a gente não tá Fazendo a escada Até o final, né? Então a gente vem Esfumaçando Certo? Agora a gente vem Com o siena natural E vamos começar A fazer uma sombra Embaixo da escada Então você não vai vir Até o final Tá? Vou puxar mais pra cá Que eu quero que vocês Peguem bem essa parte Ó, tá vendo? Essas linhas do meio Que são umas linhas menores É as linhas da divisão Da escada Do beiral, né? Da escada Então, ó Você vem fazendo a sombra Esticando a tinta Isso com o siena natural Eu trabalhei com três pincels só A pintura toda Lavei Sequei Troquei de tinta Eu usei só três pincelzinhos A pintura toda E agora eu vou vir com o marrom Vou pegar o marrom Pra gente Escurecer um pouco mais Só na pontinha do pincel E aí você vem aqui escurecendo E não vem até o final, né? A gente vai agora Só mais Na parte De cima aqui Você não vai esticar Tanto a tinta pra baixo Agora Se pegar no vestido É só fazer o que eu falei Dar uma retocada De leve aqui em cima Aproveitar que nós já estamos Enchendo com o marrom, ó Enchendo em volta Retocando Os outros Porque a tinta já secou A gente volta dando uma Retocada E uma escurecida Só na sombra A luz a gente vai deixar Como tá Ok? Agora a gente vai pegar O branco mesmo E vamos retocar As divisões Dos degrais Da escada Então, ó Só com o branco puro Você vem aqui Marcando os degrais Tá vendo? A gente vem Marcando os degrais Tá vendo? E aí com bastante calma, sem pressa. E a gente vem aqui marcando os degraus da escada. Depois que você fizer isso, com um pincelzinho sujo ainda, tira um pouco o excesso, se tiver muita tinta, você vem iluminando no meio da escada. Tá vendo, ó? Movimento de vai e vem, circular. E vai se dar uma iluminada só no meio da escada. Tá ótimo, né? Vamos virar um pouquinho pra cá. Que aqui agora, eu vou pegar um pincelzinho menor. Vou pegar um tonzinho mais claro, vou pegar a cor lavanda. E a gente vai fazer um leve brilho aqui no corrimão, bem na ponta. Deixa eu subir aqui pra vocês verem. Se vocês preferem pegar o filete, vocês podem fazer com o filete, tá? A critério é de vocês. E você segue a posição do mesmo jeito que tá aqui o contornando, né? Ó, bem na ponta aqui. Tão vendo? Aqui também, não muito grande. Tô fazendo isso com a cor lavanda e ele tá completamente seco já. Um pouquinho a tinta no pincel. E ele já está completamente seco. Ok? Aproveitar essa mesma cor aqui e fazer, ó... Vou dar uma aumentada na luz aqui do laço. Pronto. Eu vou dar uma retocada... No... No aquamarine aqui na escada. O aquamarine... Lê errado. Vou dar uma retocada nesse aquamarine. Vou vir retocando toda cor do degrau. Olha só... Quero que ele fique com as cores bem, bem uniforme. Retocar, né, todos os degraus da escada. Não vou retocar o preto agora pra não manchar. Pra não manchar, eu não vou retocar o preto agora. E vamos aqui pro... Pra madeirinha, né, vocês devem estar aí pensando aí como é que eu fiz isso aqui. Fiz bem simplesinho. Peguei o ocre ouro. E... Ó, peguei o ocre ouro. Pintei ele todinho. Tá vendo? Depois eu vim com o branco. E fiz um risco aqui no meio. Tá vendo? Vou até retocar os de cima. Pra deixar ele mais iluminado. E contornei ele... Contornei em volta com o uva. Uva não, perdão. É o marrom. Contornei ele com o marrom. Só isso que eu fiz. Sem muito segredo. Agora vamos pro candelabro. 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 Aqui que vocês devem estar bravos comigo, né? Porque eu... Adiantei aqui o candelabro. Mas também é por causa do preto, né? Pra não borrar o nosso trabalho aqui. O candelabro, gente, eu retoquei ele. Eu vou pegar um... Um pincel agora lixado e aparado. Porque eu quero uma cerda mais firme. Pra poder fazer isso aqui. Eu vou até puxar mais pra cá. Pra eu ter posição. Pra eu poder fazer. Então eu vou pegar a cor cinza claro. E a gente vai fazer o que? Nós vamos dividir... As partes dele. Onde fica a luz. Os arames aqui, né? Então a gente vai dividir. Então a gente pode passar aqui em cima. Primeiro, ó. Tá vendo? Com o cinza claro. Bem coquinha a tinta. Bem na pontinha do pincel. Aqui na borda. E os tons de preto mesmo. Porque se eu fosse colocar... Pelabro, castiçal, sei lá como é que chama. Com uma cor... Dourado, ouro. Já tem a escada, né? Tem o cabelo dela e ia ficar muito... Tão igual. Então eu não fiz por isso. Tá? Aí aqui, ó. Ele passa por aqui. Por cima. Certo? Desce. E vem aqui, ó. Vem e passa por cima do outro. Então, ó. Você pode ver. E dividir ele também. Tá vendo? E fazer o de trás. Dividir o de trás dessa maneira aqui, ó. Viu? Assim você separa o lado de cima do de baixo. Tá vendo, ó. Mesma coisa aqui. E... Pega aqui de baixo. Sobe. Assim, você separa. Você sabe qual que tá na frente e qual que tá atrás. Aqui eu também vou dividir. Que ele tem aquelas argolinhas aqui, né? Movimento circular e sobe. Aqui também. Movimento circular. Bem devagarzinho agora, ó. Você vai dividir esse lado aqui, ó. Você vai trazer esse pra cima. E esse aqui só embaixo. Que é pra baixo. Que é pra baixo. Tá vendo? Desse jeitinho aqui. Agora a gente pode vir com o pincel filete. E a gente pega o branco. Pra dar um brilho. Aliás, eu não vou fazer agora, senão vai borrar. Então, vou fazer a outra parte que eu ia fazer. Eu vou pegar esse extenso aqui. Vou mostrar pra vocês. Pera aí. Eu vou pegar esse extenso aqui. Depois eu vou ver pra vocês, ó. Tá vendo? Eu não lembro se ele é da Litoarte ou da UPA. Mas eu vou deixar na descrição pra vocês. Nós vamos desenhar a escada. Aí eu vou pegar a cor. Deixa eu ver. Aumenta. Não, aumenta. Tá muito escuro. Vamos pegar uma cor mais clara. Pegar o verde bebê. Pegar o verde bebê. Vou pegar o pincel pituar. Um pequeno aqui. Deixa eu ver se eu acho um pequeno. Um menor. Vou pegar aqui um pincel pituar. Tá? E nós vamos agora. Colocar esse desenho aqui, ó. Na escada. Vamos colocar na escada. Com bastante cuidado, tá? Deixa eu pôr minha mão pra cá pra vocês verem. Pegar um menorzinho. Eu não tô com o pituar pequeno agora. Eu não tô com o pituar pequeno agora, menor. Então, eu vou pegar um pincelzinho chato mesmo. Mas se vocês tiverem aí o pituar bem pequenininho, vocês podem usar ele, tá? Então, ó. Eu vou tirar o excesso no papel, tá vendo? E aí, a gente vem aqui, ó. Passando o verde bebê. Movimento circular, sem fazer muita pressão, tá? Porque vocês sabem que se não ele borra, né? Ele vaza. Isso mesmo. E, ó. A gente vem fazendo... Todo o arabesco aqui. Pode passar sem medo. Levantar com cuidado. Traz ele pra baixo. E vamos fazer aqui embaixo agora. Tchau. Vamos lá. Calma aí, gente, que eu tô quietinha aqui, que eu tô meio aconselhada aqui pra não sair fora aqui. Pronto. A gente fez aí um desenhinho aí na escada. Como tá do lado de cá, eu vou retocar esse preto. Agora sim, agora eu vou dar uma retocada nele. Agora sim, vamos retocar o preto pra ele ficar bem escurinho, bem bonitinho. E... Deixar ele bem certinho, bem bonitinho. Tem dia que eu tremo mais, tem dia que eu tremo menos. E hoje que eu preciso fazer essa flor aqui pra vocês, tô tremendo de novo bastante. Mas tudo bem. Aí, minhas queridas, o que que a gente vai fazer agora? Vamos voltar lá pro... Candelabro que tá secando. Deixa eu dar o zoom aqui. Aí. Nós vamos contornar esse candelabro Algumas partes só com sépia. Pode ser o preto. Contornar ele com sépia. O sépia, ele é um tipo de um verde, né? De uma... De uma cor verde. Sempre é um tipo de uma cor verde. Então, a gente vai contornar essas... Essas velas. Mas pra marcar essas divisões dela aqui... Não é tudo. Só alguns lugares, tá vendo? Não tudo. Só algum lugar... Pra vocês acharem aqui... Essa divisão dos riscos. Então, não precisa contornar ela toda. Só algumas partes. Não precisa fazer um... Um risco muito certinho. Só mais ou menos. Prontinho. E agora sim. Com o branco, a gente vem... E faz o brilho. Então, vamos continuar aqui no castiçal. E a gente vai fazer o brilho agora. Então, o brilho... Só vai fazer isso aqui, ó. Bem na pontinha. Bem na pontinha. Só de um lado. Ó. No meio. No meio. Aqui em cima. É, gente. Eu tremo mesmo. Infelizmente... Não é uma coisa que eu vou me... Me livrar de uma hora pra outra, não. É, gente. Infelizmente, essa tremedeira é meu carmo aqui. Ficou triste, né? Que eu queria fazer uns... Uns trabalhos melhores, mas... Um delinear melhor, né? Mais bonitinho, mas... Infelizmente, essa minha... Tremedeira aqui não ajuda muito, não. Aqui a gente vem aqui, ó. No lado direito. Tá vendo? Aí aqui embaixo, ó. Desse jeitinho. E aí, você vem. Aqui. Pronto. As luzinhas... Que seria a luzinha do fogo... Né? Pode fazer com amarelo... Cádio, amarelo ouro... Ou melão. Igual eu vou fazer aqui agora. A gente vai desenhar uma gotinha, ó. Só desenhar uma gotinha. A gente desenha uma gotinha. E preencha essa gotinha. Estou fazendo com o pincel filete mesmo. Aqui eu estou usando a cor melão, tá? Eu estou tremendo bastante também, porque já está... Já faz bastante tempo que eu estou aqui, né? Para vocês, o vídeo está dividido, parado. Mas eu já estou aqui faz bastante tempo. Eu não parei nem para almoçar ainda. Agora já é mais de meio dia. Vocês veem, eu comecei seis horas da manhã. Estou aqui ainda. Então, eu vou pegar agora o vermelho. Pode ser o vermelho fogo, pode ser o vermelho vivo. Agora a gente vem com o vermelho fogo aqui embaixo, ó. Não precisa fazer muito certinho, não. Deposita a tinta. E dá uma esticadinha nela. Tá vendo? Um jeitinho simples. Fácil, rápido de fazer. Só deposita. Tá vendo, ó? Estica, tinta. Mais nada. Depois você pode vir com o branco. E dividir mais no meio esses risquinhos aqui. Tá vendo, ó? Se você quiser. Se não, você pode deixar até assim mesmo. Só o... O vermelho e o amarelo. Nem precisa do branco. Se você quiser... Você pode passar o sépia aqui também. Contornar alguma coisa, né? Mas a mesma coisa. Não em todos os lugares. Só algumas partes, ó. Tá vendo, ó? Só pra parecer um pouquinho mais. Pra identificar mais, ó. Ela aqui. Então, ó. Nem precisa muito. Bem de levinho, tá, gente? Só em alguns lugares. Mais na pontinha, né? Que ela é mais clara. Você pode vir mais na pontinha. Do lado, aqui embaixo, ó. Tá? Só pra ela dar uma... Trazida pra frente aí. Eu vou aproveitar que nós estamos aqui com a... Com a lente aumentada. Vamos fazer a boquinha da moça? Aumentar mais um pouquinho. Com o vermelho fogo. Mesmo vermelho que eu usei pro laço. Dá pra ver. Só vim naquele contorno, ó. Que tem na boca. Vamos preencher tudo. Depois você vem com o sépia. E agora a gente vai marcar essa boca. Bem devagarzinho, ó. Tá vendo, ó? Bem devagarzinho, viu? Pra marcar ela. Pontinha bem fininha. E a gente marca. Vamos voltar aqui. É a melhor parte. Que eu acho que é a parte que tá... Todo mundo curioso, né? Pra saber como é que eu fiz essas florzinhas aqui. Então, eu acho que é... A melhor parte. Essas florzinhas aqui, eu fiz elas assim. Eu peguei um pincelzinho pituar, tá? Um bem fininho. Bem pequenininho, ó. Peguei um pincelzinho pituar. Esse aqui é o 000462. Com o cinza claro. Cinza claro. Não o cinza. O cinza claro. Tá vendo? Eu fiz umas bolinhas aqui, ó. Tirei o excesso de tinta. Fiz umas bolinhas. Vou fazer uma aqui pra vocês, pra vocês verem que não é difícil. Então, tira bem o excesso da tinta. Tira bem o excesso da tinta. E é só fazer uma bolinha. Tá vendo? Nada... Sem muito segredo aqui. Só fazer uma bolinha, só. Então, tira bem o excesso do pincel. Deixa ele quase sem tinta. E a gente faz. Aí, pra fazer essa bolinha, vocês vão fazer assim, ó. Tô tremendo. Vamos ver se eu vou conseguir fazer pra vocês. Como que vocês vão fazer? Pouquinha tinta no pincel. Tá? Deixa eu fazer aqui a de cima. Eu já venho aqui pra baixo. Com bem pouquinho a tinta no pincel. Vocês vão fazer. Vou ver, dá pra ver, ó. Vocês vão fazer um risquinho em cima. Dois do lado. Tipo uma virgulazinha, ó. Tá vendo? Um embaixo. Você pode fazer mais um. E duas voltinhas. Viu? Vamos fazer de novo, ó. Um risquinho em cima. Duas virgulazinhas do lado. Um no meio. E pode fazer assim também. Desse jeito. Vamos fazer de novo, ó. Um risquinho em cima. Duas virgulazinhas. E duas pétalazinhas embaixo. Um risquinho em cima. Duas virgulazinhas. Dois embaixo. Viu? Viu como é facinho fazer essa flor? Bem delicadinha, né? Bem... Bem bonitinha, ó. Pronto, ó. Fizemos a florzinha. Agora, aqui embaixo. Deixa eu trazer mais pra cá. Aqui embaixo funciona assim. Eu fiz umas voltinhas aqui, ó. Tá vendo, ó. Nada muito certo. Tá vendo? Umas voltinhas. Pode fazer uns... Uns emendinhos aqui, ó. Tá vendo? E fiz aqui... Aspirais, ó. Tá vendo, ó? Só você vem fazendo, ó. Os movimentos de aspiral. Tá vendo, ó? Fazer devagar, ó. Aspiral. Tá vendo? Sem fazer pressão no pincel. E é só você vem fazendo, ó. Movimento de aspiral. Ou um monte de Ezinho. Como se você estiver escrevendo a letra E. Em... Letra de mão, sabe? Só você vem fazendo isso. Viu, ó. Não é facinho? Ó. As ondinhas. Tá vendo? E depois, os aspiral. É só você fazer, ó. Tá vendo, ó. Aspiral. Sem muito segredo. Viu? Você vem fazendo voltinhas, assim, ó. Fez a barrinha do vestido. Faz esse... Quando chegar aqui nesse meinho, né? Faz um pouquinho mais gordinho. Fecha aqui embaixo. Não... Não ele todo, né? Você pode contornar aqui em alguns lugares. Um risquinho bem fininho, tá? Não muito. Como eu sou a manhã dos brilhos, eu adoro brilho, gente. Adoro colocar brilho em todos os meus projetos de artesanato. Eu gosto de colocar um brilho. Eu gosto de colocar um brilho. Depois que secar esse preto, eu vou colocar uma tinta. Uma... Essa aqui. Tinta pra tecido cristal. Essa cristal aqui, ó. Eu aconselho vocês a colocar isso aqui. Não coloquem purpurina ou glitter. Porque quando a pessoa lava, sai. Já esse aqui, não. Ele gruda na tinta, principalmente quando a tinta tá molhada. Ele vai secar junto com a tinta, ele vai grudar e não vai sair. Né? Vou dar um retrocesso aqui. Vamos fazer as outras partes aqui. Então, eu aconselho vocês, tá? A fazerem isso. Eu vou jogar o diluente aqui em volta agora. A gente precisa dar uma profundidade aqui. Nesse lado dela. E eu vou jogar direto no tecido. Vou jogar direto no tecido porque eu quero que ele fique bem umedecido, essa parte. Pra gente poder dar uma profundidade aqui. Antes de eu colocar o extenso aqui que eu vou colocar. lá o outro e depois eu vejo pra vocês, tá, gente? Qual foi que eu usei pra gente poder fazer aí junto. Então, eu vou pegar o cinza claro e a gente vai dar uma profundidade aqui na lateral direita dela. Vou pegar até um pincel mais grosseiro um pouquinho que é o aparado lixado. Eu passei direto, mas se vocês quiserem vocês podem misturar na tinta, tá? Isso aí é independente. Eu passei porque eu quero que essa tinta espalhe bem aqui. Quero que ela espalhe bem. Mas você pode misturar na tinta em vez de passar direto. Dá na mesma. Tá? Então, primeiro eu tô passando o cinza claro. Tô esticando a tinta pra frente. Lembrando que isso aqui eu tô pintando no tecido percal, tá? Ela é uma almofada de pras irmãs orar, né? As irmãs que gostam de orar, que gostam de vigília. Tudo pras irmãzinhas aí poder orar mais confortável. uma peça dessa aqui, ela tem 20 por 20, né? O comprimento dela. Aliás, 25 por 20... Não, é, 20 por 20. Tamanho dela... Ô, gente, perdão. Tô falando errado. A medida dela aqui é 30 por 40. Essa é a medida correta dela. 30 por 40. Eu vendo até nas medidas medidas... Essa 30 por 40. Até 45 por 45, que é as medidas padrões de almofada, né? Essas coisas. eu vendo aí por 45 reais, mas você pode vender a 50 e a 60. Dependendo da sua região. Isso tanto faz com o tecido percal ou a sarja. Tá? Qualquer um dos dois aí, tanto faz. Vamos passar aqui também, ó. A gente tem que dar um pouco de profundidade, né? Pro projeto aqui. Pra ele não ficar aquela coisa seca. Aqui já a gente não vai puxar muito, não. Reposita a tinta e depois você vem esfumaçando aqui e esticando ela. Você pode usar o incolor clareador, você pode fazer do jeito que eu fiz. Depositar já tinta direto, né? E as minhas capas todas são com zíper. eu não faço aquelas capas sobrepostas, igual fronha de travesseiro, né? Pra capa eu não gosto, não. Então, eu só faço assim, só. Eu acho que é mais interessante aí, né? Eu acho mais legal. E agora eu vou vir... Eu vou... Vou dar uma esticada nessa tinta. Vou pegar o incolor clareador. Você viu, ó. Não passei o diluente aqui. Aí a tinta fica parada. Então, a gente vem com o incolor clareador e vem esticando a tinta, ó. Tá vendo? A gente vem aí e dá uma esticada nessa tinta. E agora eu vou vir com cinza. Cinza normal. E a gente vem aqui escurecendo esse cantinho aqui do lado baixo da escada, perto dela. Não precisa avançar muito. Tá dando pra vocês ver? Não, né? Vamos puxar a câmera pra lá. Aqui tá bom. Ó. Não estou puxando muito a tinta, nem colocando muita tinta. Vamos depositando, com cuidado e esticando. Estica bem essa tinta, tá? Pode esfumaçar ela pra frente aqui. Estica bem ela pra ela não ficar parada. lembrando que a gente agora, a gente tá dando uma profundidade aqui, né? Esse tecido é muito bom percal pra pintar. Eu gosto bastante. Tinta desliza, ó. Você passa a tinta no... No tecido, ela vai que nem uma uva. tudo é, gente. Estão quase acabando. Muita calma nessa hora. Nós estamos quase acabando. aqui é mais aqui embaixo. Não precisa subir tanto. Tá legal, né? Essa... Essa sombra aqui, né? Dá um... Dá uma aparência meio... retrô, né? Fica bem legal. 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 Um pouquinho de concentração aqui, para a gente não avançar demais. Pronto. E agora, eu vou fazer um fundo com o extenso aqui da Lito Art. Essa estampa aqui, eu não lembro o nome agora, mas é da Lito Art, esse extenso. E a gente vai colocar ele aqui. Deixa eu ver que cor que eu vou pôr um preto. Vai com o preto ficar bom, acho que vai ficar muito escuro, né? Deixa eu ver um rústico, acho que o rústico é melhor, fica menos carregado, né? Vamos pegar o tutuado, já hidratei ele, já deu uma hidratada. Vamos ver, se não ficar bom, a gente faz passo preto em cima. Não precisa colocar, tira bem o excesso da tinta, bastante mesmo. Pra não ficar nada muito forte. Faz bem aqui nessas divisão, esses risquinhos do meio, porque senão ele fica meio falhado, sabe? Não precisa ir até o final. Vamos ver se tá saindo, vai, devagarzinho ele sai. É só você... Quando for passar esse risco aqui, tira o excesso, né, do pincel, é lógico. Só tem que insistir um pouquinho mais aí com o pincel em cima, porque senão ele não... Não sai essa divisão aqui. Toma cuidado. Tem que terminar como se ele estivesse na parte direita aqui, né? Como se ele estivesse fazendo um degradê. Aí, tá vendo? Encaixar aqui novamente. E a gente continua aqui. Cuidado, tá? Pra não pegar em cima das partes. E a gente puxa aqui até aqui embaixo. Eu tô fazendo um pouquinho mais de pressão, porque senão esses risquinhos aqui não saem, ó. Tá vendo? Esse extenso aqui. Então, eu tiro bem o excesso do pincel e pressiono um pouquinho mais nessa região aqui do risco pra garantir que ele saia. Prontinho. Como eu falei pra vocês, eu gosto de um brilhinho. Vamos ver se dá pra passar. Você já secou? Passar bem no vestido dela. Vamos ver se já secou aqui. Você não vai ainda. Só não vou fazer arte. Vamos ver. Vamos ver se já secou. Já secou. Vamos lá devagar. Eu vou passar no vestido dela. É aquela tinta que eu falei pra vocês, a cristal. Se vocês quiserem que ela fique mais intensa, você vem com o dedo, ó. Tá vendo? Você vem com o dedo, que ela fica com uma quantidade maior. Ela vai grudar na tinta mesmo, então ela já não vai entrar na trama, né? Você pode vir com o dedo. E aí você passa aqui. Faz a sua arte. É, eu meto o dedo mesmo. Vem da tinta aqui e passa. Ou você pode vir lá com o pincel. Às vezes quando eu tô com pressa, eu meio que passo assim com a mão também. Quando é uma área grande, né? Dá pra gente passar com segurança. Aí eu passo. Dá pra vocês verem aí o brilho? Acho que não dá, né? Deixa eu aproximar aí pra vocês verem. Vou terminar aqui, aí eu... Aí eu aproximo aí pra vocês verem. Gente, eu adoro o brilho. Essas coisas assim de vestido, de menininha. Eu adoro, adoro, adoro. Não passo em tudo, né? Porque senão... Ovo chia. Eu não vou passar nessa divisão aqui do meio. Lembra aquela divisão aqui, ó? Não vou passar aqui. Vou passar só... Só aqui. E volta, né? Do... Barradinho. Nesse meio aqui onde tá... O cinza ali, não. Não. Ai, que maravilha. Ai, tudo brilhando. Que bonitinho. E cima também, né? Não vamos esquecer aqui. As partes do vestido. Se quiser pôr no laço, põe. Mas aí eu acho que já vai ficar muito brilho, né? E aí, ó. Ótimo. Acho que eu vou passar só no lacinho do cabelo dela. Né? Só no lacinho. Aí fica um brilhinho lá no laço também. Foi eu e os brilhos. Cheio de brilho. Não, Cristiane. Mas é comigo mesmo. Eu fiz aquela capa de almofada da... Da branca de neve. Eu coloquei um bilhinho lá na... Na abinha do vestido dela também. Nossa, quando secou ficou lindo. Lindo, lindo, lindo. E vou ver se eu aproximo aqui pra ver se dá pra vocês verem o brilho. Como é que tá no vestido dela. Vamos ver se aparece. Ó lá. Aí. Acho que quando secar vai dar pra ver melhor. Certo? Vou ver se eu acho uma palavrinha pra colocar aqui do lado de pé. Se eu não achar nada pra pôr aqui, aí a gente termina. Peraí que eu vou ver se eu acho. Tem um extenso aqui que tá no jeito. Esse aqui é um novo da Little Art. Que tem uns batons. Então, eu vou usar ele, ó. Tem aqui, ó. Essas três palavras. Tem glamour, elegância e graça. Vem na hora certinha, certinha, ó. Vou até pôr ele aqui, ó. Dá pra ver aí. Não tá pegando a palavra de cima, mas vai pegar de baixo. Então, ó. Com pouca tinta, tira o excesso de tinta do pincel. Pra não borrar. Aham. Aham. Ficou muito bom. Vou fazer aqui de novo. Aham. Fazer aqui de novo. ovo. Fazer assim mesmo, ó. Pegando a metade da palavra. O jeitinho que tá aqui. Aí. Deixa eu ver se eu ponho esse arabesco aqui em cima. Eu vou pôr só uma parte dele. Deixa eu descer aqui pra vocês verem. Vou pôr ele, mas não vou pôr ele todo, não. Vou pôr só uma parte só. Ó. Vou pôr mais esse meinho aqui só. Só vai ficar muito... Muito enfeitado. Certo? Então, turminha. Praticamente terminou. Acho que eu vou colocar... Mais do lado de cá também, dessa... Dessa renda aqui, né, que a gente colocou. Eu vou pôr mais dela. Pra ficar bem legal. Colocar um pouquinho, né, vamos ver como é que vai ficar. Pra ficar bem legal. Deixa eu achar o rústico aqui de novo, que já... Já sumiu aqui. Já volto. Peraí, pra gente finalizar isso. Do meu lado eu não achei. Se fosse uma cobra, tinha me mordido. Vou pegar lá o rústico. Vou pôr aqui do lado de cá também. Vou pôr aqui pra eu poder encaixar ele aqui. Aí, agora sim. Quando eu venho colocando ele... Ele tem uma divisão que eu fiz aqui da... Da almofada, né, que depois eu vou virar ela. Então, tem uma divisãozinha aqui. Tá saindo, tá... Então, já meio que dividi aqui pra não... Não sair fora do lugar. Pra não ultrapassar o limite na hora que eu... Que eu for virar ela. Lembrando que nessas partes aqui da... Da emenda aqui, né, eu dou uma... Apertadinha um pouquinho mais, porque senão... Esses risquinhos aqui não saem. Essas divisão aqui de risquinho, ele não sai. Tô pintando aqui, gente. Tô até vendo o olhinho da minha avó. Minha avózinha é minha fã número um, gente. Quando eu chego na minha mãe... Que eu faço a pintura, que eu levo lá... Ela já vem. Ela não olha nem pra minha cara. Ela já olha direto pra minha mão. Então, o que que você trouxe aí pra mim? Ela já fala logo assim. O que que você trouxe aí pra mim ver? Minha avózinha. É, logo, logo minha avózinha vai embora. Já tá bem... Tadinha, tadinha. Já tá aí com oitenta e poucos anos. Acho que é... Oitenta e cinco, oitenta e seis, uma coisa assim. Aí, logo, logo... Minha avózinha vai aí... Como é que fica eu aqui depois? Né? Sempre levo. Faço as coisas que eu gosto de mostrar pra todo mundo. Gosto de mostrar... Passei por uma uma vez, gente, que eu vou falar pra vocês, viu? Eu peguei uma encomenda de uma... De uma mulher... Quando a pessoa é invejosa, mal amada... O negócio é estreito, viu? E eu peguei essa encomenda... Eu fiz pra ela com tanto carinho. Vocês tão vendo aí meus padrões de... De pintura. Gente, você vê se que essa mulher falou pra mim. Eu fiz trabalho assim. Foi uma pintura pra ela mais ou menos nesse... Nessa mesma faixa aqui dessa... Dessa moça aqui que eu tô pintando. E... Nossa, mas é que essa mulher me humilhou, gente. Vocês não tem noção. Pegou, me xingou... Falou que eu não sabia pintar... Que eu não prestava pro serviço... Mandou mudar de profissão... Falou, muda de profissão que você não presta pra isso, não. Você não... Você não é artesã. Você não sabe pintar. Pode mudar de profissão que você não tem talento pra isso, não. Aí eu fiquei escutando aquilo, sabe? Eu falei, mas... Eu falei assim, é... Ela me humilhou tanto, tanto, tanto. Mandou mudar de profissão que eu não sabia pintar. Aí eu falei pra ela, pra você ver, né? Fiz um precinho tão bom pra você, tão baratinho. E pra pintar o que eu pintei pra você... E foi um sim, hoje um trabalho, viu gente? Pra você falar tudo isso, realmente eu vou concordar com você. Esse serviço meu tá muito simples. Eu tenho talento pra fazer coisa muito melhor do que isso. Você tá certa. Realmente eu não caprichei muito nesse, não. Mas era uma coisa mais ou menos assim, viu? Nesse naipe aqui que vocês tão vendo, assim. Então a gente passa por cada coisa na vida, sabe? As pessoas... Que tem inveja. As pessoas que... Sei lá, né? Acho que não sabe fazer. Ou eu peguei ela no mal dia. Não sei, né? Não é assim que se fala com as pessoas, né? A gente faz as coisas com tanto amor, com tanto carinho. Falou que ia jogar fora. Que é serviço de porco. Aí tá lá, ela colocou pra vender, vendeu tudo. Eu sei porque eu passei lá na... Pra ver depois, os panos estavam lá. Uma semana depois não tinha mais nenhum lá. Eu tive que voltar lá pra comprar tecido, né? Não na loja dela, não. Nas lojas ali na Redondeza. Tive que voltar lá pra comprar tecido. Não tinha mais nenhum. Perguntei pra vizinha dela Que que ela fez com os panos. Ela falou assim... Nossa, vendeu. Na mesma semana que você deixou aí, vendeu tudo. Acabou tudo os panos. Mas amém, né? Que Deus abençoe a vida dela. E é isso aí, minhas queridas. Eu vou agora filmar aqui de frente. Pra vocês verem como que ele ficou terminado. Esse foi o nosso trabalho de hoje. Espero que eu tenha conseguido passar pra vocês. Fazer um belo trabalho. Espero que vocês gostem. E aprendam junto comigo. Porque eu também aprendo junto com vocês. Ok? Muito obrigada aí. Por adquirir o projeto. Pela preferência e a confiança na minha pessoa. Um grande abraço pra vocês. Um ótimo final de semana. E fiquem com Deus. Eu vou agora só virar aqui de frente. Pra vocês verem como que ficou terminado. Tá? Tá aqui todo o projeto terminado. Ficou desse jeitinho aí. E espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e um grande abraço. Beijo!